Então vamos falar um pouco de treino Cara, a gente tem coisa pra falar É, porra Se eu ganhar pão Vamos falar, a galera tem muito a aprender Algumas coisas, pessoal Que são enraizadas Que a gente aprende desde Que a gente pisa na academia hoje Estão sendo desmitificadas Tipo o que? Por exemplo 3 de 15 queima Pra quem acredita nisso ainda Sabe uma coisa que muita gente Que a gente vê A galera divulgando alguns estudos Que cai por terra Aquela teoria de que A hipertrofia acontece com micro lesões No músculo É isso É o que é preconizado Há muitos anos, inclusive até hoje Inclusive bom Que manja ainda fala Mas tem alguns estudos que dizem o contrário Vamos aproveitar esse assunto Vamos começar por isso Então vamos lá, cara Como que a hipertrofia ocorre? Tinham assim as três principais teorias As três principais vias Que eram Tensão mecânica Estresse metabólico E dano muscular Antigamente o pessoal pensava Pensava que era só o dano muscular Que você ia lá Rompia a fibra Daí vinha a proteína Entrava ali E o músculo ficava maior Mais forte Só que Vamos começar Desmistificando o dano muscular Antes de tudo Vinha o dano Aí tinha a regeneração Aí vinha o reboco O reboco da proteína É tipo assim Pô, foi lá Fez o dano Entrou a proteína Músculo maior, cara Era isso que o pessoal via Beleza Então é uma teoria assim Simples Pra você visualizar a hipertrofia Mas não é assim que ocorre, cara O dano muscular É um processo diferente O dano muscular Ele é reparado Reparação é uma coisa Aumento de volume Hipertrofia É outra Então tem um estudo Bem interessante Que saiu esse tempo atrás O cara fez alguns estudos Em cima do dano muscular Que era o seguinte Eles iam avaliando O dano muscular A síntese proteica E a hipertrofia Então durante três semanas ali, cara O dano muscular ficou alto Ele foi abaixando aos pouquinhos A síntese proteica Ficou lá em cima Foi acompanhando também Ela não baixou E a hipertrofia Ela foi subindo Foi subindo conforme O dano era atenuado, cara Então você só foi ter Hipertrofia real Quando não tinha mais Tanto dano rolando Porque o que acontece, cara? Você tem um dano muscular Teu corpo Ele vai enviar Proteínas Pra reparar esse dano Ele não vai dispor Tantas proteínas ali Pra entrar no músculo E fazer ele aumentar de tamanho Como eu falei São processos distintos Ganho de massa muscular E reparação Eles ocorrem Por sinalizações diferentes Então eles separaram Isso nesse estudo Então já Opa Então dano muscular Não é um fator Que ocasiona A hipertrofia diretamente E ainda Se você tem muito Dano muscular Sempre você trabalha Com dano muscular Cara Você vai pegando Essa síntese proteica Enviando pra reparação E não vai ficar Sobrando proteína Pra que ocorra O ganho de massa muscular Que é o que a gente quer, cara Então você não quer um treino Que fica ali Todo treino Destruindo o teu músculo Rasgando Rompendo Você quer passar Por esse processo adaptativo Que é reduzir o dano Pra que aí A adaptação Do ganho de massa muscular Comece a ocorrer de verdade O que se vê Que assim O dano muscular Ele talvez tenha um papel Assim de contribuir Pra dar sustentação Pra hipertrofia Que ele Ocorre Daí ocorre uma proliferação Ali a nível celular De mionúcleo Célula satélite Um negócio mais complicado Que são Partes celulares Que fazem a síntese proteica Mas fazem a síntese proteica Justamente pra reparação Do dano Então O dano Ele é atenuado Conforme você vai se adaptando Aquele estímulo Então conforme você se adapta Você vai Reduzindo a dor muscular Esse é outro mito também Que tem que Tem que desmistificar Então quando você Para de ter dano É que realmente Você começa a ter ganhos Então essa que é Uma das importâncias De se manter Um estímulo de treino Frequente Não ficar mudando Treino sempre Pô Uma semana eu faço isso Uma semana eu faço aquilo Uma semana eu começo Pelo supino Outra semana eu começo Pelo voador Porque O dano só é atenuado Quando você faz sessões De forma contínua ali Seguindo a mesma lógica de treino Seguindo os mesmos exercícios Uma intensidade parecida Sem fazer muita mudança O dano ocorre Quando você tem Muitas mudanças bruscas Do treinamento Muda muita angulação Muda muito exercício Então você tem muito Muito dano Então é por isso Que é importante Você manter Uma base de treinamento fixa Tá? Pra que o dano Seja atenuado E aí sim Você comece a ter O resultado que você Procura Então esse é um dos mitos Então assim Só pra resumir Pra galera aqui Então como é que A hipertrofia ocorre de verdade Que tipo de estímulo Você precisa dar Pra você crescer o músculo Aqui A gente descartou o dano Falou que ele talvez Dê sustentação O dano Então É a questão do rompimento De fibra Isso Você é rasgar fibras E tá Um ponto importante Dano em excesso Causa lesão Claro Você começa ali Microlesão 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 As microlesões Vão se juntando Fazem uma macrolesão E aí que ocorrem O rompimento Isso ocorre quando? Quando você não tem Uma periodização adequada Quando você não Mantém os exercícios Quando você não respeita Os princípios Da recuperação Então como que a hipertrofia ocorre? Sobrou agora A tensão mecânica E o estresse metabólico A tensão mecânica Pelo que se sabe É o que tem Comprovação real De que causa Hipertrofia Já foi visto lá Nos estudos Dos caras Que eles veem A nível celular Que a tensão Assim desencadeia Reações que sinalizam A síntese proteica E o que que é Essa tensão mecânica? A tensão mecânica Ela é formada Pela magnitude da carga E pelo tempo Sob tensão E a magnitude da carga É o que? Ela é fruto Tanto do peso externo Que tá lá Que você tá lutando Pra resistir Do peso que você usa Quanto da força Que tá sendo gerada Pelo seu músculo Isso é o que Ocasiona a tensão mecânica Esses dois fatores Magnitude E tempo sob tensão Então o teu músculo Ele vai lá Ele sente tudo isso Ele consegue sentir O que tá acontecendo Tá? O músculo Ele sente De certa forma Então ele traduz Toda essa física aí De força De resistência Traduz isso em Sinais bioquímicos Que geram a síntese proteica E geram hipertrofia E esse é o processo Chamado como Mecanotransdução Tensão mecânica Gera mecanotransdução Que gera o ganho De massa muscular Então o pessoal Viu esse conceito Pô A magnitude da carga O tempo sob tensão Eles se prenderam no que? No tempo sob tensão Todo mundo só fala De tempo sob tensão Pelo menos falaram Sobre isso Muito tempo Ignoraram completamente A magnitude da carga E o que começou a acontecer? Foi aí que começou a acontecer Invenção de trocentas técnicas Pra aumentar o tempo sob tensão Começaram a fazer o super slow Começaram a fazer o M-TUT Começaram a fazer técnicas De isometria Que eu não vou nomear nem nada Mas Isso que eles começaram a fazer Começaram a tentar Fazer com que a contração Se tornasse muito lenta ali Aumentaram muito a cadência Do movimento E o tempo sob tensão Ele é uma consequência O tempo sob tensão Deram mais importância Pro tempo sob tensão Do que o restante Exato Faz parte também Faz parte Mas não é só aquilo Não é só aquilo E cara Entrando assim Numa parte mais especulativa Eu e outros treinadores Acreditamos que Os dois não tem O mesmo peso na balança Provavelmente A magnitude da carga É um pouquinho mais importante Que o tempo sob tensão E o tempo sob tensão Ele é uma consequência Do tanto de repetições Que você faz Do teu volume de treino Repetições Séries Tudo isso Tá gerando tensão No músculo Então ele acaba sendo Uma consequência Já tem muitos estudos Hoje que mostram Que você lentificar Exageradamente O movimento Traz menos hipertrofia Porque você tem que Sacrificar a sobrecarga Tem que sacrificar O peso que você tá usando E além disso Você reduz A ativação muscular Em movimentos muito lentos Porque quando você Trabalha com uma sobrecarga Mais alta A ativação muscular Ela é aumentada Não adianta você falar Vou focar no músculo Pra contrair um pouquinho mais Não Você tem que ter a sobrecarga Fazendo essa pressão Pra que você gere força E tenha ativação muscular Então O tempo sob tensão Ele foi super estimado Foi deturpado esse conceito Deixaram de lado A magnitude da carga E eu e outros treinadores Acreditamos que talvez A magnitude seja um pouquinho Mais importante Porque cara Pensa o seguinte Você vai lá Pega e faz uma série De 50 repetições Tua carga vai ser horrível Mas o tempo sob tensão Vai ser gigantesco Então pega daí No outro extremo Faz uma série lá De uma, duas repetições Máximas apenas Com uma carga gigantesca O que vai dar mais resultado? Vai ser ali As poucas repetições Numa magnitude de carga Mais alta Já tem estudos mostrando Que intensidade Acima de 30 repetições Você fazer 50, 60, 70 Que eu já vi treinos assim Repetições Não tem um estímulo adequado Pra hipertrofia Porque a carga é muito baixa Então você pode trabalhar ali Até 30 repetições no máximo E o ideal ali Pensando assim Num equilíbrio das coisas É justamente isso Você ter equilíbrio Você ter uma magnitude De carga boa Mas você ter também Um tempo sob tensão adequado Você tem que saber Equilibrar as coisas Pra poder jogar De uma forma Que você tem o melhor estímulo Pra hipertrofia E o que a ciência defende hoje São intensidades De 6 A até 30 repetições Alguns estudos defendem Só que Até 30? Até 30 É o que as revisões Bem amplo Defendem Bem amplo Não ir acima disso Daí tem uns estudos Mais recentes Que tentaram deixar Isso mais preciso Eles estreitaram Um pouquinho esse laço Eles viram Uma intensidade alta Que eles chamam De 4 a 8 Ou de 8 a 12 Que eles já consideram Moderado Alguns consideram alto Ou Intensidade baixa De 12 a 15 Ou de 12 pra cima Se não me engano E eles viram Que cara O resultado não é Tão diferente Pra hipertrofia Mas você tem Uma tendência Melhor de resultado Aonde? No 8 a 12 Porque você tem O melhor equilíbrio Ali Entre O peso E o tempo sob tensão Puxando um pouquinho Mais pro peso Não indo pra aquele extremo De 20 30 repetições Então é isso ali Onde a ciência defende A gente deu toda essa volta Na tensão mecânica Daí tem também O estresse metabólico O estresse metabólico É Outra via Que por exemplo Quando você faz Aquela série Com mais repetições Sente o músculo queimar Sente essa acidose Ele quer dizer Que o estresse metabólico Ele está alto Então O que é o estresse metabólico? É a liberação De substratos energéticos Que se acumulam no músculo Por exemplo O acúmulo de hidrogênio O acúmulo de Radicais De Espécies E ativas de oxigênio O próprio Pump muscular É um dos Frustos do estresse metabólico É Qual mais Liberação de miocinas Da parte inflamatória O estresse metabólico Também causa Um certo aumento Da ativação Das fibras musculares Só que assim Não tem tanta evidência Que consiga Mostrar essa ligação direta É tudo uma parte indireta Parece O pump em si O pump em si Não é algo que é Que traz uma hipertrofia foda Sim Você não tem um estudo Que foi lá Fez treinos com alto pump E viu que tem mais resultado Eles não conseguiram ligar O mecanismo ainda Mas existe uma teoria por trás Por exemplo O pump Pessoal que treina Pensando em pump O pump Ele pode assim Trazer um aumento Para a hipertrofia Por algumas teorias Porque ele aumenta O fornecimento De aminoácidos Na região Ou seja O músculo fica ali Recebendo um aporte De aminoácidos maior Mais alimentado Ele fica mais hidratado Também E um ambiente hidratado É fundamental Para você ter o ganho De massa muscular Você não tem muita síntese proteica Em um ambiente desidratado Na verdade Quando você está desidratado Você fica muito mais Suscetível ao catabolismo A apoptose celular Para perder células musculares Então São esses mecanismos Que eles acreditam Que o pump Propicia Esse Ah, tem mais um Eles acreditam Que o inchaço Ali dentro da célula Ele causa uma pressão Nas paredes celulares Que também É entendido Como tensão mecânica Então eles teorizam Em cima desses mecanismos E os estudos Também com restrição De fluxo sanguíneo Que foi algo Que puxou mais Um pouquinho Que assim O estresse metabólico É o oclusão É, o oclusão O estresse metabólico Começou a ser deixado De lado um pouco Daí vieram os estudos Com treinamento Com oclusão Que cara Tem um estresse metabólico Gigantesco E uma carga Baixíssima E eles viram Que cara Um treinamento De oclusão Mesmo com essa carga Reduzida Só que com Puta estresse metabólico Eles conseguem Ter um resultado Bem similar Com o treinamento Com altas cargas O cara Usando uma carga De 30% De 1RM Que é Algo em torno De 40 50 repetições Nesse caso aqui Especificamente Na oclusão Eles viram Que conseguiram Equalizar o resultado Com uma carga De 10 12 repetições E ter um ganho De força Também similar Mesmo usando Uma carga baixa Então o negócio Do treino de oclusão Ele está sendo Bem investigado Mas é algo Que o pessoal Ainda está tentando Entender muito bem Como ele funciona Sabem que funciona Mas tem que explicar Melhor A fundo Como que ele é Então são essas vias Tensão mecânica E estresse metabólico Que são as principais Que desencadeiam A hipertrofia Então aquela ideia Do cara achar que Puta está queimando Está pegando muito Não necessariamente Está hipertrofiando Então a gente já volta Para aquela ideia Então vamos tirar Do extremo Que eu falei Uma, duas repetições Vamos trazer então agora Para um treino mais normal Com alta carga Seis a oito Vai fazer seis a oito Repetições máximas Pô é um treino pesado Seis a oito Descansando três minutos ali Você vai ter o músculo queimando Vai ter que sentir ele queimar Mas vai queimar muito Pouco Ele não vai ter aquela Super ardência Desse já vai para o outro extremo Pô faz uma série ali De três de trinta Com trinta segundos de intervalo Ou três de cinquenta Cara você vai se encaminhar No inferno Vai queimar para cacete Vai ser horrível Você às vezes vai ficar mal Querer vomitar Só que você não vai ter Um bom resultado Porque aí a gente já começa A entrar na parte De progressão de carga Que esse treino Com pouco intervalo Muitas repetições Por mais que ele traga Muito pump Traga muita queimação Cara ele peca Na parte de você Progredir a tua carga Porque já tem estudos Hoje mostrando Que você manter a carga E tentar fazer o máximo Possível de repetições A cada série Com uma boa carga É a chave da hipertrofia Que é o que entra Na parte da sobrecarga Progressiva Que a gente pode falar É a chave da hipertrofia